Oi amigos do Saber Espaço, o Estúdio Show Livre tem o prazer de receber uma das bandas mais atuantes da cena alternativa brasileira. São anos de estrada, de perseverança e de coerência. Com vocês, diretamente da terra dos vampiros, Relis Pública. Uma hora, um minuto, garoa e solidão, Todos já foram descansar. Passaram o domingo a ver televisão, Acordaram pra trabalhar. Segue a segunda-feira, livre a começar, Outra semana longe vai, Batendo ponto enquanto escrevo sem parar, Tudo é garoa e solidão. O tempo vai mudar, 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 garoa e solidão. Meus irmãos em suas vidas cheias de emoção, Outra já foram descansar. Passaram o domingo, coca-cola com limão, Acendo um pra relaxar. Certo que sou o único a presenciar, Essa semana que inicia. Novamente os olhos tem mão em fechar, Tudo é garoa e solidão. O tempo vai mudar, 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 garoa e solidão.